Olá meninas, sou muito folgada hoje porque tem mercadoria nova na loja Nada como uma mercadoria nova pra alinar os nossos ânimos pra vender e vender bem Agora eu vou pegar, vou arrumar a loja, vou mostrar um pouquinho a vocês E depois eu vou mostrar algumas peças que eu comprei, tá bom? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal.